O Sistema Nacional de Cultura é considerado o maior instrumento de garantia dos direitos culturais do país, chamado de SUS da cultura. Mais da metade das cidades brasileiras, cerca de 3.500, já aderiram a este sistema. Este evento, aqui em Recife, no Teatro Luiz Medosa, dentro do Parque Dona Lidu, batizado em homenagem à vanta do presidente Lula, foi o terceiro compromisso do presidente só hoje em Portugal. Mais cedo pela manhã, Lula foi à comunidade de Ipojuca, em Arco Verde, inaugurar a estação elevatória de água. A obra faz parte da adutora do Agreste, que leva a água da transposição do Rio São Francisco para a região do Agreste. Eu acompanhei este evento e preparei uma reportagem. Vamos acompanhar. No interior de Pernambuco, água limpa em casa só do caminhão-pipa ou de cisterna captada da chuva. Então, vai aos trechos aí, aqui. Isso aí dá para quantos dias? Isso aqui, para lá, o movimento é pouco, dá para uns 15 dias. Na seca que castiga o Agreste, nem todo dia tem água. Muitas vezes, o jeito é caminhar bastante. Duas legras, mais duas legras. Duas legras. Bastante. Com boca na cabeça. Isso aí. Carro de boia, vem de um gelo. Aqui no Agreste Pernambucano, uma das regiões mais secas do país, ter acesso à água sempre foi um desafio. A solução veio da engenharia. Por esse duto, a água da transposição do Rio São Francisco, captada a 300 quilômetros de distância, é enviada para um reservatório que vai abastecer 68 cidades e quase um milhão em meio de pessoas. Com a nova estação elevatória em Pojuca, inaugurada pelo presidente Lula, a água do velho Chico vai chegar agora a 615 mil pessoas. Com 1.500 quilômetros de tubulação, o sistema adutor do Agreste começa na barragem de Ipojuca, ponto final do ramal do Agreste, que capta a água do eixo leste do Rio São Francisco. O Agreste Pernambucano é hoje, talvez, o problema mais difícil de se solucionar com relação à segurança hídrica, a balanço hídrico do Brasil. Hoje, a gente tem uma população considerável, essa que você citou, e a gente tem pouquíssima oferta. Então, a solução foi trazer água do São Francisco para atender essa demanda que a gente tem hoje no Agreste Pernambucano. Com investimentos de R$ 1,2 bilhão do governo federal e R$ 200 milhões do governo de Pernambuco, a primeira fase da adutora do Agreste está com 80% da obra executada e deve ser concluída em 2026. A segunda etapa da obra ainda está em fase de contratação. O projeto da doutora do Agreste pode beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, presidente. Nós estamos na primeira etapa. Esta primeira etapa já está quase 80% pronto, não é isso, Raquel? E a segunda etapa está previta no novo PAC, coordenada pelo querido ministro Rui Costa. O presidente Lula destacou a importância do empreendimento para levar a água de qualidade à população que vive na região. Eu quero o meu Pernambuco, a minha Paraíba, o meu Rio Grande do Norte, o meu Ceará, a Bahia em todos os estados, não apenas com a irrigação, mas com a política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho no chuveiro gostoso, lavar roupas, sabe, numa máquina. A gente tem o direito de ser feliz, a gente não fez opção para ser pobre, a gente não quer ser pobre, a gente não quer comer mal, a gente não quer trabalhar mal, a gente não quer ganhar mal, a gente não quer se vestir mal, a gente não quer estudar mal. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Para o nordestino, a água da doutora é esperança de vida nova. 70 anos. 70 anos. E agora com a água aqui eu quero viver mais 50, né, para fazer ao menos 130, 120. Uma bênção para todo mundo, uma bênção de Deus, né, que é o sacrifício que é, né, a gente espera caminhão, é aquele sacrifício quando chove. E aí Deus ajudou, né, que botar essa água aí é uma felicidade para todo mundo. Para mim mesmo é demais.